Ai o Carazes, é nem sempre onde começar. Portanto, Triple X, o retorno de Xander Cage. Este filme é daqueles que é assim, um gajo entra na sala, já sabe para o que é que vai, e já sabe que este filme vai ser completamente descabido. Ainda pior do que um gajo baixa. Mas o filme está bem filmado. As prestações não são nenhuma de Oh, tão bom ator. Elas já sabem para o que é que estão. E eu acho que isto foi uma coisa muito boa. Não se esqueçam de desligar o som das vossas coisas quando filmam. E uma coisa que foi muito boa é que notou-se que todos os atores se divertiram imenso a fazer o filme. E acho que quando isso acontece num set de filmagem é excelente. Porque notou-se que o pessoal estava mesmo descontraído e estavam a fazer papéis que sabiam que eram super mega over the top. Mas era pouquinho. Em termos de história não é nada demais. É uma história bastante simples. E é mais uma história tipo The big guy is doing shit so the little guy must do some shit as well. A cena é tipo Looked up while doing it. E o filme começa logo com uma cena completamente deslocada com o Neymar. E com... A cena é mesmo cómicamente. O gajo usa as suas skills de futebol para dar cabo do mafioso. Vamos dizer assim. E ele não tem nenhuma bola de futebol que ainda é o mais cómico. E é mesmo o início... Depois daquela cena é do género Ai, para o que é que um gajo se vai meter? Mas é hilariante. E... Por exemplo, para quem estiver a ter um mau momento na vida, tipo Ir ver este filme ao cinema é boa e fixe. Porque durante uma hora e troca a passo Só te vais rir. Só vais dizer What the fuck? Did they really do this? E realmente tipo Para mim o culminar deste filme foi quando Duas motas estão a sacar um tubo numa onda E quando o Xander Cage tipo salta do avião E tipo a cena toda do avião estar a... Essa cena toda é boa de género. Quando eu me apercebi foi tipo Nah, cala-te. Nah. E depois de género e de género e de género foi... Portanto era tipo... De género é que tipo... Eu nem vou conseguir dizer que este filme é mal. Eu nem consigo falar muito mal do filme que é do género. Eu já estava à espera que ele não fosse bom. E tipo... Não foi bom. A cena é que... Eu já sabia para o que é que ia. Portanto eu já fui com o espírito de... Isto não vai ser o meu luchinho do pacote. Eu só vou ver isto para me divertir. E thankfully divertiu-me imenso. É um filme que, honestly, eu quero ver com amigos porque... Isto vai ser o pessoal toda a rir. Se realmente for com um drinking game. De certeza que na internet vai fazer um drinking game sobre isto. E vai ser... Daqueles de caixão à cova porque... Se virem o filme percebem. Portanto, gente. Quem tiver a possibilidade de ver um filme... Ao cinema. Com o intuito de únicamente se divertirem. Este filme é bué. Bué. Para vocês. Porque claramente vão-se divertir bué com este filme. A Tania foi comigo. A Tania ainda estava muito... E ela riu-se imenso e... Só por aí atesta que o filme é fixe. Portanto, também se gostaria do vídeo, like. Se não gostaria do vídeo, dislike. Se gostaria do vídeo, dislike. Se gostaria do vídeo, like. Subscrevam o canal. Não se esqueçam de ver o meu último vídeo. Que foi a review do The Feast. O filme é antigo. E também é daqueles filmes que é tão mau. Que se torna tão bom. Tipo este. Mas este realmente é muito fixe para você ver. O outro é tipo... É um nicho de mercado. Portanto, já sabem. É basicamente isso. Eu sou o Frutas. É na mão.